Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Zoba, galera! Vou convidar a Soul Geek aqui, beleza? Ó, ela tá off, mas já volto. Gameplay hoje de Fire aí, galera, usando a nova skin. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, passa no canal da Soul Geek também, deixa aquele likeão maroto lá. Se inscreve, quem não é inscrito e se embora aqui, galera, pro vídeo. E passa nos canais parceiros também, galera, o Dante BR, o Leroy BR, o Cara Comum, ambos, o link vai ficar na descrição, beleza? Beleza? Doam com a Soul Geek aqui hoje, mano, vamos ver se a gente consegue ganhar umas duas ou três partiditas aí e vocês tá acompanhando aqui, beleza? Vamos lá pegar esses guardinhas aqui, galera, de início, vamos nessa. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Faz tudo ao contrário que dá certo, mano, não tem como ativar o sino sem ser inscrito, né? Ferraço tá todo pelo contrário. Mas é isso, galera, disponha aí e vem com a gente, mano. Não esquece, mano, não é inscrito lá, não conhece o canal da Soul Geek, passa lá pra conferir tudo, beleza? Halloween, galera, mapa de Halloween ficou top, ficou show de bola. Tem várias novidades aí, tem meleca na loja, tem penas espalhadas aí por eventos. Deixa nos comentários aí também se vocês já conseguiram as penas. É pena do Rave, é pena do Milo, é pena da... Da Yara, mano, todo mundo perdeu pena. É isso, eu tô usando músculos aqui, galera, pra ver se eu deixo minha faia ser um pouco mais forte. É nível 19, é, mas não tá full, falta um pouquinho. E deixar um pouquinho mais forte também, mano. Jogar de faia, galera, não é tão fácil, mano. Mas quando junta duas aqui... Eita, bichinha, quase que o Bukinho pega ali. Mas quando junta duas faia assim, galera, fica mais forte, mano. Fica mais apelando, você usa aí... Esse bagulho que ela joga pra deixar você sem enxergar direito. Aí fica um pouquinho melhor. Eita, mano, quase pegaram a sua ilícita, mano. Quase me pegou também. Beleza, esse Bukinho deu 13 aqui, ele tá querendo valer, bichinha. Eita, meu Deus. Caí na armadilha aqui, galera. Tive que usar o kit rapidamente. Ai, ai, ai. Caralho, o Bukinho 19 pegou, mano. Uma off, já era. Ah, não. Beleza, não deu. Mano, se ele vem ali, já era. Mas vamos ferrar com ele aqui. Vamos ferrar com ele aqui. Ele tá quase morto já. Ele vai fugir, galera. Vai fugir, fugir. Beleza, eu vou jogar essa bomba, mano. Ver se ele sai fora. Se ele botar aí, ele paralisa a gente também. Vamos ficar junto aqui, pegar esse kit. Beleza. Deu, agora deu. Galera, aqui aparentemente normal, mano. A gente vai conseguir ganhar aqui. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like pra fortalecer o canal e a gente conseguir ganhar a partida aí. Beleza. Bora lá, bora lá. Tem o Bruce e o Anis. Ambos são nível 12 e o Duke 19. Vamos lá, galera. Falta pouco. Falta pouco, mano. Falta 5. Então é a gente mais o Anis e o Bruce e o Duke. É isso. Vamos lá. Cadê o Duke? Beleza. Agora, mano. Falta o Duke. Cadê o Duke? Cadê o Duke, mano? Cadê o Duke? Ah lá. Achei que ele tinha ido pro fogo, mas ele não ia desistir sem lutar. Então o Duke nível 19 é muito forte. Cadê ele? Ali, 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 ali. Eita. Não morre, velho. Olha isso. Beleza, galera. Achei que ele ia detonar a gente ali. Mas deu certo, né? Conseguimos a primeira vitória aí. Já foi. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Obrigado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Beleza, galera. O Rick pediu pra vocês se inscreverem aí, beleza? Se inscreve aí. Deixa o like também. E vamos lá pra mais uma partida aqui, mano. Vamos lá, galera. Estamos aqui no zoológico. Pegar essas arminhas aqui, né, mano? Tem que pegar. Não tem o que fazer. A faia, galera. Usa todas as armas possíveis, mano. Bomba, espingarda, arco, lança. É, a bicha é brava mesmo. E usando essa face da selva, ela fica melhor, galera. Olha isso. Vamos lá tentar pegar uns kits aqui de início. Tem uma xíria quebrada. Ele tem muita vida. Tem duas ainda por cima, mano. Meu Deus. Vamos nessa aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar essa shell aqui, mano. Se o kit der essa shell aqui. Vem que ser nosso, mano. Deixa o like aí. Deixa o like pra fortalecer o canal. Eita, bicho. Agora tem Bruce, tem... É... Bruce tem a... Eu esqueci, mano. Nossa, que chato isso, velho. A Lizzie, velho. Pronto, galera. Já foi o Bruce. Foi a Lizzie também. Dançaram ali a fã que era nível alto, né? Lizzie com o Bruce, mano. Nível alto é muito alto, não. Mas eu sei. Empolgaram aí. Se deram mal também, né? Beleza. Peguei um dupe. Peguei um anix ali. Vamos ver se eu consigo pegar a bomba lendária aqui, mano. Ó, ó. Nossa, anix. Aí, beleza. Meu Deus, quanta anix. É tudo nível 2, mano. As mais atentadas que tem, bicho. Olha isso. Vai pra lá, anix. Sai fora, anix. Tem um fio atrás de mim ali, galera. Já mandei a real pra ele que eu tô vendo ele. Pra ele ficar longe. Mas tá vindo ele ali. Olha, já dei uma nele. Tá junto aqui. Vamos pra ele. Tá dentro de cima. Tá aqui na local de fragmentação. Tá usando o que, mano? Pra facilitação de dentro. Vai dançar, ó. Eita. Vamos lá, galera. Vamos nessa aqui. Ainda falta um pouco ainda aqui, mano. Galera, eu vou deixar o link do grupo do Peletano na descrição. Se você quiser entrar, é só entrar lá que a gente joga evento, grava vídeo, faz evento. E é isso, mano. Vamos voltar aqui. Vamos focar aqui no final, mano. É que tem os apelhões aí, galera. Sempre tenha cuidado no final da partida, mano. Não ache, não fique achando que você já tá ganhando sem finalizar a partida, beleza? Vamos nessa aqui pra ver se a gente sai com a vitória. Tem o Bruce, tem uma Lizzy, mano. É aquele mesmo lá, será? Beleza, eu peguei 5 kills agora, mano. Mas já era aqui, galera. Aqui eu posso falar, mano. Estamos ganhando praticamente. Não sei que essa Lizzy aqui seja imortal. Não começa. Eita, meu Deus. Olha só o Luke caiu aqui, mano. Essa Lizzy não morre. Ninguém consegue atingir ela. Sapato da Selva, parece. Beleza. Ela dançou, ela vacilou ali, ó. Já foi. Conseguimos aí, galera. Segunda partida aí, dona. A gente consegue a vitória. Se damos bem aí, né? Bom desempenho. A Faie não é um personagem com tanta vida, mas é chata, né, mano? Tem um tiro de espingarda que é muito longo. E o arco também é muito longo. Tem um alcance longo. E eu vou ficando por aqui, galera. 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 Obrigado.